A operação de mandado de busca e apreensão terminou com duas pessoas presas. Na casa de Valdair José Pierre foram encontrados vários objetos furtados. Seis notebooks, um videogame, seis câmeras digitais e uma impressora. Com outro acusado, Denilson Araújo Borges, a polícia apreendeu uma arma alemã de calibre 9mm. Segundo o delegado André Melanesi, Valdair e Denilson eram investigados há cerca de dois meses. O Denilson, quando era adolescente, algumas passagens, e o Tuca já foi preso por receptação e furto. Como falei, ele é um velho conhecido. Você é sempre denunciado como sendo um dos maiores receptadores de objetos furtados e roubados da cidade. E o que se confirmou realmente com essa grande apreensão de objetos eletrônicos na casa dele nesta manhã. Na mesma operação, a polícia encontrou seis pássaros silvestres, duas serras elétricas e uma máquina roçadeira. Os investigadores estão apurando o caso para saber quem estava na posse destes objetos.